É que a BMW mudou, e hoje o jet vai ser de Corolla Amante da Cia apaixonou, avistou no corte da meota O sedante no rosto invocou, com o giro do cavalo de Troia Quantas vezes veneno passou, e se chorei tô sorrindo agora O menor que passava a vontade, se diverte ao toque da nave Quantas vezes olhando a vitrine ficou no desejo de lançar os trajes Prometi pra minha coroa, que desgosto não iria causar Se madruguei uns dias no jet, tirei de letra, a meta é prosperar Vejo os picos falando de mim, não me sinto oprimido A inveja, a força negativa levou meu semblante a criar um sorriso É que hoje a vida mudou, pelo esforço acima do meu corre Dos comédia que dava risada, hoje posa na lente da pênis ciclopes É que hoje a vida mudou, pelo esforço acima do meu corre Dos comédia que dava risada, hoje posa na lente da pênis ciclopes É que a BMW mudou, e hoje o jet vai ser de corola A bandida se apaixonou, avistou no corte da meiota O serpante no rosto invocou, com o girum do cavalo de troia Quantas vezes veneno passou, e se chorei tô sorrindo agora O menor que passava a vontade, se diverte ao toque da nave Quantas vezes olhando a vitrine, ficou no desejo de lançar os trajes Prometi pra minha coroa, que desgosto não iria causar Se madruguei uns dias no jet, tirei de letra, a meta é prosperar Vejo os picos falando de mim, não me sinto oprimido A inveja, a força negativa levou meu semblante a criar um sorriso É que hoje a vida mudou, pelo esforço acima do meu corre Dos comédia que dava risada, hoje posa na lente da pênis ciclopes É que hoje a vida mudou, pelo esforço acima do meu corre Dos comédia que dava risada, hoje posa na lente da pênis ciclopes E hoje a vida mudou, pelo esforço acima do meu corre E hoje a vida mudou, pelo esforço acima do meu corre